Música Livro de Gênesis capítulo 17 Deus muda o nome de Abrão Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda em minha presença e se perfeito E porei o meu conserto entre mim e ti E te multiplicarei grandissimamente Então caiu Abrão sobre o seu rosto E falou Deus com ele, dizendo Quanto a mim, eis o meu conserto contigo é E serás o pai de uma multidão de nações E não se chamará mais o teu nome Abrão Mas Abraão será o teu nome Porque por pai da multidão de nações te tenho posto E te farei frutificar grandissimamente E de ti farei nações E reis sairão de ti E estabelecerei o meu conserto entre mim e ti E a tua semente depois de ti Em suas gerações por conserto perpétuo Para te ser a ti por Deus E a tua semente depois de ti E te darei a ti e a tua semente depois de ti A terra de tuas peregrinações Toda a terra de Canaã em perpétua possessão E ser-lhes-ei o seu Deus Disse mais Deus a Abrão Tu, porém, guardarás o meu conserto Tu e a tua semente depois de ti Nas suas gerações Este é o meu conserto Que guardareis entre mim e vós E a tua semente depois de ti Que todo macho será circuncidado E circuncidareis a carne do vosso prepúcio E isto será por sinal do conserto Entre mim e vós O filho de oito dias, pois Será circuncidado Todo macho nas vossas gerações O nascido na casa E o comprado por dinheiro A qualquer estrangeiro Que não for da tua semente Com efeito Será circuncidado O nascido em tua casa E o comprado por teu dinheiro E estará o meu conserto Na vossa carne Por conserto perpétuo E o macho com prepúcio Cuja carne do prepúcio Não estiver circuncidada Aquela alma será extirpada Dos seus povos Quebrantou o meu conserto Quebrantou o meu conserto Voel se a gente Onde está o meu conserto E o marido Onde está o meu conserto E o meu conserto E o meu conserto Quebrantou o meu conserto Amém. Amém.